Olá, dia 27 de outubro, o canal do Eu Sou Quero Tudo aqui no YouTube completa um ano. Pra comemorar, a gente vai ter uma semana toda de vídeos, de hoje, segunda-feira, até domingo, dia 25. Esse é o meu presente pra vocês, em agradecimento por vocês estarem comigo aqui esse ano. Serão sete vídeos, então, a semana toda, três receitas do meu dia-a-dia, três receitas com chocolate, porque chocolate é uma das coisas que eu mais gosto nessa vida, e um vídeo do Cri Você Mesmo. O aniversário do Eu Sou Quero Tudo aqui no YouTube é só dia 27, eu tô adiantando um pouquinho, porque no dia 27 a gente sai pra nossa viagem, se você não sabe de que viagem eu tô falando, eu vou deixar um link aqui embaixo, dizendo porque eu comecei a vlogar, mas vamos ao que interessa aqui. comer. E vamos à receitinha de hoje, que será um macarrão com frango, espinafre, uns tomatinhos e que fica de comer rezando. Anota os ingredientes. 250 gramas de macarrão de sua preferência, meio quilo de peito de frango sem pele e sem osso picado em quadradinhos, sal a gosto, pimenta do reino a gosto, duas colheres de sopa de azeite, dois dentes de alho picadinho, meia xícara de água, um quarto de xícara de vinho branco seco, uma xícara de tomatinho cereja cortado ao meio, duas xícaras de espinafre cortado grosseiramente, meia xícara de queijo parmesão ralado. A primeira coisa que você vai fazer é cozinhar o macarrão, conforme diz na embalagem. Cada marca, cada tipo de macarrão tem um tempo diferente, então você vai cozinhar na água fervendo com um pouco de sal e conforme diz na embalagem do seu macarrão. Eu escolhi o macarrão gravatinha integral, mas pode ser o macarrão normal, o macarrão sem glúten, não tem problema nenhum, você só segue daí o que diz na embalagem. Escorra o macarrão e reserve. Tempere o frango com sal e pimenta do reino a gosto. Eu usei meia colher de chá de sal, mas você vai colocar o seu gosto. Meia colher de chá não vai deixar muito salgado, mas também não totalmente sem sal. Aqueça o azeite em uma frigideira grande e adicione o frango, fritando até dourar. Quando o frango estiver douradinho, retire da panela e reserve. Adicione o alho, a água e o vinho. Dê só uma misturadinha e deixe esse líquido ferver e reduzir pela metade. Desligue o fogo e adicione o espinafre, os tomatinhos, o frango, o macarrão, o parmesão e misture. Como vocês podem ver, a panela que eu escolhi ficou pequena, mas eu vou conseguir, é só misturar com cuidado. Aqui está o nosso macarrãozinho, está um cheirinho, acho que eu estou com fome. Já estou aqui com o garfo, preparada, acabou nesse vídeo, já vou direto comer. Espero que vocês tenham gostado. Essa quantidade de pasta é assim, para quatro pessoas que não estão com muita fome, ou para umas três comerem bem, ou para duas com muita fome. Depende de como é que a galera é aí na sua casa. Se você quiser dar um pouquinho mais de cremosidade, pode adicionar assim meia xícara de creme de leite no final, com os ingredientes, também ficou uma delícia. E amanhã, amanhã, vai ter um vídeo de um brownie de M&M's, que vocês não têm noção. Para quem está chegando aqui agora, se inscreve, porque amanhã tem vídeo também. Então se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o gostei aqui embaixo, e a gente se vê amanhã com o brownie de M&M's. Eu só quero tudo!